Nossa, a gente acompanha as informações do Coutinho com alívio, né? Nossa, São Ronaldo Coutinho, meu Deus do céu. Mas as chuvas já estão aí, conforme o Ronaldo Coutinho mostrando, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a Fabiana Silveira, a nossa amiga lá de Piratini, na região de Bagé, está dizendo que lá está 17 graus, chovendo até agora 15 milímetros, boa semana para todos nós. Enquanto isso, o Otávio Nelson, lá de Londrina, está dizendo que lá está tempo quente, seco e com fumaça, e o Clélio Montini, em São Miguel do Iguaçu, sudoeste do Paraná, disse que lá o sol está de rachar bambu. Veja, mas a chuva está chegando, meu Deus do céu, que maravilha, não é? Isso vai ser muito bom. Agora, preste atenção, o Coutinho disse, não é chuva de plantio, de jeito nenhum, ele asseverou, mas vai trazer umidade e nós precisamos trabalhar com a cultura regenerativa, fazer, plantar capim, o capim é pivotante, ele abre uma fenda lá na terra, e aí quando com as chuvas você reserva, você faz uma reserva hídrica, temos que enfrentar e poder trabalhar, temos que aprender a trabalhar com o tempo quente. Então, capim, agricultura regenerativa para a gente. Olha, eu vou pegar aqui duas telas do Coutinho, para a gente atualizar, do dia 15 a 09, para quem viu rapidamente, é assim que vamos estar. Primeiramente, 15 de setembro, estou aqui grifando, essa é a nossa data limite para o sudeste, 15 de setembro. Percebam que chuvas é metade sul de São Paulo, metade sul do Mato Grosso do Sul, vocês estão vendo aí o verde. É pouca chuva, mas é chuva, é umidade. Aí pula, Glidson, para a próxima tela, já mostramos, mas vamos frio usar, olha o 23 de setembro. 23 de setembro, pessoal, olha com atenção. Então, é uma esperança de chuvas até no Mato Grosso. E aí sim, sabe, vocês têm que acompanhar a meteorologia, acreditar na ciência e jogar semente com certeza. Bom, como é que vai ficar depois disso? Então, tem o CPTEC, que junta todas as informações da meteorologia no país e faz um gráfico para a gente. Nós temos três mapas, o CPTEC e do INPE. Primeiramente, de 11 a 17 de setembro. É isso, né, Glidson? É isso. Olha, São Paulo, Paraná, até o dia 17 de setembro vai estar abaixo da média de chuvas. O Mato Grosso já começa a ficar dentro da média, que dá de 5 milímetros até o dia 17 de setembro. Próxima tela. Olha, com 18 a 24 de setembro. Continuamos com o oeste do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, uma faixa de Goiás e tal, o Amazonas com chuvas abaixo da média. Mas o Mato Grosso mantém, de 18 a 24 de setembro, as chuvas dentro da média. Mais chuvas, pequenas chuvas, mais umidade. Agora, a próxima e a mais importante. Do dia 25 de setembro a 1º de outubro. Percebam que praticamente o país todo abriu para ficar dentro da média. Olha, tem, claro, tem pontos de chuvas. Não sei se o Gledson consegue aumentar esse mapa. Tem pontos de chuvas azulados. Olha o sudoeste goiano, por exemplo. Mas veja que nós vamos ter, nesta época, as chuvas dentro da média. Aí a grande notícia, é o mapa ampliado aí. O Paraná, depois das chuvas que vão entrar, vai ter novamente chuvas abaixo da média, até outubro. Então, devagar com a dor. Mas o sudeste e o centro-oeste brasileiro, até mesmo o Mato Piba, aí a gente começa a ver as chuvas chegando dentro da média. Não são chuvaradas, mas umidade chegando com a graça de Deus. E olha, para dizer para vocês que nós não estamos focados só no país, é o mundo, é um planeta. Nosso planeta está rodando, está certo? E está exposto, mais exposto para o sol nesse momento. Olha o que está acontecendo na Ásia. O furacão Yagi deixa rastro de destruição no Vietnã e balanço de mortes causadas pelo tufão já passa de 40. Lembra? O Vietnã estava debaixo de seca terrível. Olha agora o que está acontecendo. Veja o vídeo. Tufão, Tufão é isso, pelo amor de Deus. Mas vamos rezar. Claro, há muitas divergências de vários modelos. O CPTEC junta todos os modelos. Ronaldo Coutinho, com a sua experiência de engenheiro agrônico especializado em agricultura, é o que nos traz informações mais precisas. Continue se informando com precisão aqui no Tempo e Dinheiro. Karina Bochão.